A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha na parede vai A Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Aranha na parede vai subindo Duas Aranhas subiram na parede Veio a chuva forte e... Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a família Aranha na parede vai subindo Elas são teimosas e desobedientes Sobem, sobem, sobem e nunca estão contentes Oh, I'm a gummy bear Yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear Yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a moving, grooving, cabin, singing gummy bear Oh, I'm a gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear O думаю, estes as zuf mesma Oh, I'm a gummy bear Yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear Yes, I'm a jelly bear Yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', movin', johnny, singin' Gummy Bear Oh, yeah, oh Three times you can bite me Three times you can bite me Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', movin', johnny, singin' Gummy Bear Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movin', groovin', johnny, singin' Gummy Bear Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear Oh, I'm a movein', groovin', johnny, singin' Gummy Bear Oh, yeah Não, mamãe, não, mamãe, um beijo No meu pão, no meu pão, um queijo O jardim, o jardim anda cheio de flores Me dá aqui, me dá aqui, um abraço Fica aqui, fica aqui ao meu lado Pra alegrar, pra alegrar, cante Este pedaço Mam, 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 mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! Mam, 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 mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! Brincadeira o dia inteiro Brincadeira o dia inteiro Tem soninho no travesseiro E lá fora, e lá fora o céu cheio De estrelas Uma nuvem que vai passando Bicicleta, bola e morango E num sonho, num sonho A gente vai cantando Mam, 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 mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! Mam, 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 mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! No domingo muita preguiça Ah, 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 ah Churrasquinho, pão e linguiça Ah, 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 ah E a vida é uma delícia Ah, 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 ah Mam, 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 mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! Mam, mam, mamá Pap, 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 papá Qu, 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 qu Cá, 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 cá Hey! Mam, mam, mamá Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Hey! Mamá, mamá, má Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Hey! Procurando bem todo mundo tem pereba Marca de vestígio, vacina E tem piriri, tem rompeida, tem amêba Só a vagarina que não tem Vou tocando bem todo mundo tem pereba Vou ter cheio de violina Todo mundo tem Marmão e meus anônio Só a vagarina que não tem Não linda ninguém Todo mundo tem pereba Quando acorda às seis da matina Tem escala batina Tem pele amarela Só a vagarina que não tem Medo de subir Medo de cair Medo de vertir em mim não tem Confessando bem todo mundo tem Confessando bem todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Sou a vagarina que não tem E me encarar lasse de nesse cair Pra chegar tätä gente É um primeiro namorado Ele transporte choque E o que não tem Um, dois, três e quatro Dobro a perna Um salto De nove a dez E se eu cair Um ponto até dez Depois é só A luta toda E ameaça Puxa vida Hora Essa Viva Na ponta Dos pés Um, dois, três e quatro Dobro a perna E dou um salto De nove a dez E se eu cair Um ponto até dez Depois é só A luta toda E ameaça Puxa vida Hora Essa Viva Na ponta Dos pés Quando sou criança Vem correndo da família Se meia Pra passar Em minha salatinha Quando sou um medo Me concorda Cepar Se acordando Trabalhando Para de pensar Sem querer roubar Sem querer fazer Um grande E caio Pro bom Só O que acontecer Me abaixo Não tem No fim Sinto Derretante Uma sensação De orgulho Se ao contrário De um Meio No pulo No ar No grande É ver Quando estou Com o palco O que acontecer É ver Quando estou Com o palco De um No ar Toda Parada Naquela Vida Vai Trepar Sua Doce Sina De Dançar 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 Um, dois, três, quatro, dobra a perna Estou no salto Vivo E me Virou Revento Se eu Caio Contra De vez Depois Dessa Liga Toda Recomeça Pro Seu Vida Ora Essa Vida Na Ponta Dos Feitos Não tinha Desejo Tinha problemas Se eu engravidar Mas os planos De Deus São os meus Que os nossos E toda vez Que eu pensava Ou mencionava Em fazer a festa Da Lu Eu ficava Numa pressão Uma pilha Ia acontecer Alguma coisa E eu falei Que esse ano Ia ser diferente E que esse ano Eu ia mudar Totalmente E que eu ia curtir A festa Então assim Eu quero agradecer A presença De cada um De vocês Vou falar Dos patrocinadores Que sem eles Eu jamais conseguia fazer Eu falo que Um sonho Sonhado É apenas um sonho Mas quando se sonha Com amigos E família Se torna realidade E quando você Deposita confiança Em profissionais Você pode Ficar tranquila Hoje eu consegui Fazer o cabelo Fazer a maquiagem A unha E fui até Na massagem Porque elas Deixaram eu livre Vai fazer suas coisas Que quando você Chegar aqui Você vai Se sentir realizada Então tem a Luísa Na nossa vida É assim A Luísa Todo mundo sabe Que é uma criança Encantadora Uma menina educada Ela é Um sonho de Deus Pra minha vida Então assim Pra nossa vida Eu gostaria De agradecer Todos vocês Que estão aqui Foram escolhidos A dedos Todos vocês Fazem parte Da história Da vida da Luísa Eu vou citar aqui Eu não posso esquecer A Luísa Nem gosta de foto Nem gosta Gente Então assim Quero agradecer A Daia Do salão Aqui do Mais Alegria A Val Que está ali Toda escondida Que é a minha prima Pra quem não conhece Ela é gerente do Abre Também daqui Quero agradecer A Mazei Que está comigo Desde Do ventre Da Lu Desde o chá de bebê A Gica Que está aqui Com toda a papelaria Luxo Né filha E também As lembrancinhas A Glaucia Com seus moços Personalizados Que é essa daqui A Vilma A Vilminha Com os doces finos O Renan O Henrique Maxon Que também está aqui O Rafael Da filmagem O Roma Que está comigo Desde o casamento A Mariana Pérez Com a pintoria facial Espero que eu estou sem óculos O Ilme E a Andresa Que me produziram A Rosângela Leotério Que fez acessórios Lindo para a Luísa E também para mim O Bruno do Espelho A BMA Com o look Da Luísa O Edson Pérez Com o Tencilhos Toda a equipe Do Mais Alegria A Vera Que foi da Evânia O centro de mesa E o pessoal Do ateliê A Gê Maria E a Valéria Que ficou cuidando Da Luísa Gente Pensa com a Luísa Todo dia Cinco horas da tarde E é lá para ensaiar Né, Vá? Para dançar aqui Para vocês Então assim Agradecer a minha família A família do meu esposo Os meus pastores E a todo mundo Que está aqui Agora vamos cantar Parabéns Tchau Dan Bola